Ai meu bem, foi tão bom! Foi maravilhoso, nós vamos repetir mais esse! O que foi? Um lembrete! Então hoje eu vejo o cartão do Maurício! Ei, 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 ei! Finge que me viu não! Ó minha filha, eu não te vi, te juro! Né meu amor? Não, eu também não tinha visto, mas diga-se de passagem você tá a elegância em forma de pessoa! Quer entrar minha filha? Seu cabelo tá lindo! Gostou pai? Sabe o que eu tô usando? Mano, sebo natural! Porque meu cartão venceu, que vocês não pagam e eu não tenho nem dinheiro pra comprar um shampoo que preste! Mas minha filha, só esse mês eu já te dei dinheiro duas vezes, não é meu bem? Sim, e outra! As compras que nós fizemos, você pediu algumas coisas, a gente colocou junto, não foi? Inclusive nesse dia bem aqui, que foi naquele supermercado lá pra promoção do café pegou o café pra ela, não pegou? Pegou, pegou até dois Foi, eu lembro daquele mercado lá Foi Cês não me deram nada Aquele café foi minha tia que mandou me dar Olha isso aqui pai, olha isso daqui Nem enrola mais pai Eu preciso de dinheiro, preciso arrumar minhas coisas Cês sugam a gente pai Minha filha, como é que você fala isso de nós dois? A gente não tem nada nem pra gente, né meu bem? Pois é minha filha, eu mal vou no salão Eu nem tenho o que eu gostaria de ter Pois é, eu nem mandei tingir meu cabelo esse mês porque não tem dinheiro Cês devem achar, tá escrito trouxa aqui? Eu acabei de ver seus stories Cê tava num restaurante comendo camarãozinho, com chimedezinho, com polvo E eu lá comendo carne moída Minha filha, foi reunião que seu pai foi ter lá num restaurante, né? Foi pago Pra ver se eu consigo fechar o negócio Aí o rapaz lá interessado, convidou nós pra ir almoçar por conta dele Eu não ia dispensar uma boca livre, né filha? É, recusar também um camarão, né meu amor? De jeito nenhum É? É, minha filha, verdade O amigo de vocês se chama cartão de crédito É pai? Aqui ó, cartão de crédito, o amigo de vocês é esse aqui ó Paga Não, não O que que eu tô te dando no meu cartão? Cês vão ter que pagar isso até amanhã Tá entendendo? Eu preciso viver Tem coisa pra fazer Não adianta me olhar com essa cara de cãozinha arrependida não Tá? Gastou tem que pagar É esse o lema Quando eu impressei eu falei pra vocês, não foi? Não minha filha, agora você passou de todos os limites Você vem na nossa porta Cobrar a gente Dizer que nós estamos passando você pra trás Eu não posso admitir, né meu bem? Não tem lógica, Larissa A gente criou você A gente é sua Eu sou sua mãe e seu pai Não faz isso não Ô mãe Paga meu cartão, tá? Sua ruim É, minha filha, deixa eu te falar um negócio ó Já tá começando a chamar a atenção da vizinhança aí Isso não fica bom pra nossa imagem Ó Já gastamos menos É o seguinte Paga o mínimo Mês que vem a gente acerta, né meu bem? Eu sou ruim, né? Então por que vocês não pediram qualquer uma aqui? Ah, tô chamando a atenção? Tô chamando a atenção mesmo agora Cadê a chapa do carro? É... Cadê a chapa do carro? Cadê a chapa do carro? Pra que que você quer isso aqui, minha filha? O que que você vai fazer? Isso aqui, pai É garantia De que um dia vocês vão me pagar Tá, tá bem E agora, meu amor? A gente nunca pediu pra estranha, imagina, hein? Não A tua família é assim? Ó É bom Porque pelo menos a gente vai economizar com combustível, tá? E esse negócio de pedir as coisas pros outros não tá com nada, entendeu? Eu, hein? Me dá meu dinheiro Você também veio cobrar? Claro, esse velho deve todo mundo, até filha dele, você acredita? Paga logo É o seguinte A garganta ruim, sabe? Tive que comprar os medicamentos e... Tem dinheiro não Ah não, seu Benedito Hora dessa, mesmo desculpa do mês passado Você vai me pagar hoje Que eu não quero nem saber de história triste Oi meninas, boa tarde Tá tudo bem? Oi, meu bem, você tem um dinheirinho aí? Que velho folgado, eu lá te conheço Nunca te vi na vida Eu, hein? Bora, meu dinheiro Anda, sem desculpa Então